Um, dois, três, ou um, dois... Hoje vou estar de pijama e vou vestir o pronto lindo da tarde de Lisboa e vou me desvelar por isso eu vesti um pijama e vai ser comigo eu só quero abraçar ao andar hoje vou estar de pijama e vou vestir o pronto lindo e vai ser comigo e vou vestir o pronto lindo E por isso veste o pijama, ele vai derrubir Só quero ação, ó, ó Eu não traio um sustento, a moda não o não Se tu quiseres a mim, irmão Se o pijama é a solução, não Tirei desde a caixão Acredito que o esforço não é igual Pois, para nenhuma recordação Eu vou tentar um baixo que vale o real Pois, eu sei, que aqui vamos ver o pijama Mas eu sei, que muito em breve te virá o dar Pois, eu sei, que a mudança não dá nem chegada Mas o pijama só cai e sai Pois, pois, veste o pijama, eu vou estirar o pijama Tem parte da cama, é bom, canso de velar Por isso, veste o pijama e vem ter comigo Eu só te quero abraçar Oh, não Pois, eu sei, que o pijama é bom, vestido contigo Tem parte da cama, com canso de velar Por isso, veste o pijama e vem ter comigo Pois, eu sei, que o pijama é bom, né Foi, eu sei, que o pijama é bom, né Obrigado!